Vermes de fogo no aquário marinho. Como identificar e remover. Fala galera do Reef Marinho! Hoje vamos falar sobre uma praga que todo aquarista teme. O famoso verme de fogo. Esses intrusos podem atacar corais e ainda por cima, causar dor se você encostar neles. Quer saber como identificá-los e se livrar deles de vez? Fica até o final e já aproveita para se inscrever no canal Reef Marinho. Aqui a gente te ensina a proteger seu aquário e manter tudo sob controle. Os vermes de fogo são poliquetas que se escondem nas rochas e saem à noite para se alimentar. Eles podem atacar corais, principalmente SPS e LPS, e causar sérios danos aos tecidos. Além disso, suas cerdas venenosas são um problema à parte. Uma simples tentativa de removê-los sem luvas pode resultar em uma dolorosa irritação na pele. Esses vermes variam de 5 a 30 centímetros e se você tentar cortá-los, eles podem se regenerar, transformando um verme em dois. Para reconhecer um verme de fogo, fique de olho em corpos alongados, segmentados e cobertos por cerdas brancas ou amarelas. Eles geralmente são avermelhados, se escondendo entre as rochas e substratos. Quando seus corais começarem a perder tecido sem explicação aparente, é hora de investigar. Como remover? Use armadilhas noturnas com iscas, como pedaços de camarão. Os vermes entram na armadilha, mas não conseguem sair. Outra opção são predadores naturais, como alguns peixes gatilho ou da espécie Halichoiris, que ajudam a manter a população sob controle. Se preferir remover manualmente, use pinças longas e sempre proteja suas mãos com luvas. A prevenção é sempre a melhor solução. Quarentenar novas rochas vivas, corais e até substrato pode evitar que esses vermes invadam seu aquário. Inspecionar à noite com uma lanterna também ajuda a identificá-lo cedo. E aí, já lidou com vermes de fogo no seu RIF? Conta nos comentários o que você fez. E não esquece! Se inscreve no canal RIF Marinho para ficar sempre por dentro das melhores dicas para o seu aquário. Aqui, a gente te ajuda a manter tudo equilibrado e livre de pragas.